O Curió do meu sonho É muita melodia É muito gostoso Dá um cantinho pro pai Dá um cantinho O Curió do meu sonho Ó Dá um cantinho Dá um cantinho É muito gostoso Dá um cantinho pro pai Olha Pensei que ele ia me deixar na mão É muito gostoso O Curió Tchau 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 Tchau